Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento no canal do Pai Rafael. Pessoal, o pai vai ensinar pra você como você vai fazer um feitiço bem simples, bem rápido e bem fácil, na força de seu Zé Pilintra, pra você deixar uma pessoa louca, confusa da cabeça, pra você deixar uma pessoa falando coisa com coisa, pra você deixar uma pessoa totalmente desnorteada, sem rumo na vida, tá? Se você for fazer pra mulher, você vai comprar uma cabeça de cera em formato de mulher, rosto de mulher. Se você for fazer pra um homem, uma cabeça de cera de homem, tá bom? Então, você vai precisar de um prato de barro, aonde nesse prato de barro, você vai usar, você pode usar farinha dessa aqui, farinha de flocos, tá? Molhada na cachaça ou no uísque. Opa, eu não quero fazer na força de Zé Pilintra, eu quero fazer na força de Exu. Você vai usar farinha de mandioca e azeite de dendê, tá? Bastante farinha de mandioca, bastante azeite de dendê, vai mexer até ficar amarelinho. Pai, eu quero fazer igual o senhor tá ensinando. Floco, farinha de floco, cachaça, a rega de cachaça. Você vai pegar o nome do fulano de tal ou da fulana de tal. Pai, eu quero separar um casal. O nome do fulano de um lado e da ciclana do outro. Lembrando que se a mulher tá com seu marido, você tem que colocar a cabeça da mulher, entendeu? Você vai colocar aqui, ó, o nome da mulher embaixo, em cima da farinha. Você vai vir com a caneta, vai escrever o nome dela completo, com data de nascimento aqui na testa dela. Ou na testa, ou aqui no rosto, ou na cabeça. Tem que ter nome completo e data de nascimento, tá bom? Pai, eu não tenho o nome completo e não tenho a data de nascimento. Use uma foto. Após você fazer isso, coloque a cabeça em cima aqui, ó. Do nome, afundando pra baixo aqui, ó. Pra ficar dessa forma. Você vai pegar uma vela, palito, branca com vermelho. Vai levar esse prato. Você pode levar ele já pronto ou fazer numa subida do morro. Fica a seu critério, tá? E você vai acender essa vela lá na subida de uma estrada do morro. Um copinho de cachaça ou um copinho de cerveja. Vai oferecer a Zé Pilint. Ele vai falar com ele. Meu mestre, Zé, agô, pra pedir agô, que agô significa licença, tá? Eu te entrego aqui o nome da fulana, ou do fulano, ou do casal. Essa cabeça de cera tá representando essa pessoa. Que o senhor venha confundir a mente dela. Se você vai fazer os seus pedidos, cada um sabe aquilo que pede, tá bom? Pai, aonde eu moro não consigo essa cabeça de cera. O pai faz pra você, tá bom? O meu WhatsApp para esse e outros trabalhos é o 021-993-86-3234. Boa sorte. Forte abraço.